de Natal e de Ano Novo para esse pessoal que está nos assistindo, para todos os farineses britânicos que ainda vão nos assistir para nós encerrar a nossa conversa. Fique à vontade. Bem, eu queria inicialmente agradecer a você, agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão nos assistindo, tá certo? Hoje nós estamos sábado, véspera de Natal, e sabemos que tem muitos amigos que deixaram outros afazeres para estar aqui nos assistindo, tá certo? Tem outros que vão nos assistir depois, então assim, a gente inicialmente, eu queria agradecer a cada um de vocês, que está tirando esse seu tempo para nos ouvir, tá certo? E em segundo, eu gostaria, assim, de deixar um convite, como eu já disse aqui anteriormente, tá? A pré-candidatura é minha, agora a eleição é do povo, tá? A eleição é do farines britense. Então se junte a nós, se você quer que nós retornemos à prefeitura, se você quer melhoria na saúde, na educação, na ação social, venha se juntar a nós, vamos levantar a bandeira, vamos fazer um trabalho, tá certo? Vai ser uma campanha difícil, não vai ser uma campanha fácil, vai ser uma campanha onde vai ter muita rivalidade, vai ser campanha que vai ter muitas fake news, tá certo? Vai ter muita promessa, tá certo? Eu já ouvi, tá certo? De alguns eleitores adversários que disseram, não, o prefeito comprou uma vez, compra de novo, será? Será? Será se esse é o melhor caminho, e será se a gente vai deixar que isso aconteça novamente? Tá certo? Então assim, cabe a cada um de vocês, tá certo? Cabe a cada um de nós, defendermos aquilo que acreditamos e que queremos. E fica o nosso convite, se junte a nós, venha participar, tá? Não espere só o convite não, venha se ofereça, venha dar sua opinião, sua sugestão, sua crítica, tá certo? Participe conosco. Você que é jovem, você que precisa, e que acredita, que quer melhorias para o nosso município, venha dar sua opinião, tá? Fica o nosso convite a você, tá certo? Principalmente a você mais jovem, traga para nós aqui as suas ideias, qual é o parisbrito que você quer, tá certo? Como é que nós podemos fazer acontecer aquilo que você deseja, venha dar sua contribuição, a sua participação, tá? Nós estamos abertos, tá? E como eu já disse aqui várias vezes, nós não temos nada contra ninguém, tá? A única coisa que nós queremos é ser um prefeito diferente, aproveitar a experiência que nós já temos e quatro gestões, e nos superarmos, fazer uma gestão ainda melhor do que as que já fizemos. E para isso nós contamos com você, contamos com o seu apoio, precisamos do seu voto, mas nós queremos o seu apoio, a sua participação. E como eu disse, nós vamos ouvir a comunidade, ouvir a população, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor. Então, eu espero que cada um de você participe. E se você quer ser candidato a vereador, a vereadora, nos procure, tá certo? Nos mostre o seu desejo, tá certo? Que terá o nosso apoio, que nós estaremos juntos, tá? Para fazer acontecer. Então, fico no aguardo de cada um de vocês, e fica aqui o nosso convite. E também hoje é Natal, né? Exato. Podemos, né? Já a véspera, amanhã, é o nascimento de Cristo, tá certo? E nós queremos, assim, aproveitar esse momento, tá certo? Para renascermos. todos nós, cada um, a sua maneira, cada um, a sua religião, tá certo? Mas desejar que Cristo possa nos iluminar, tá? Para que nós possamos ser pessoas melhores, para que a gente possa fazer melhor do que o que já fizemos até hoje, tá certo? E eu desejo a cada um de vocês um Natal cheio de paz, de alegria, de felicidade, de confraternização, brinque, festeje com a sua comunidade, com sua família, com seus amigos. tá certo? E que Deus nos ilumine e nos proteja todos nós. E que 2024 está aí, né? 2024, cada ano, cada passagem de ano, a gente faz mil e um projetos. O que é que eu vou fazer no ano vindouro? Tá? Cada um de nós tem seus desejos, tá certo? Que Deus possa nos iluminar e que a gente possa realizar cada um dos desejos, cada sonho, tá certo? Que a gente tenha cada projeto de vida, tá certo? Que 2024 seja ainda melhor do que 2023. Se 2023 foi bom, eu quero que ele seja ainda melhor, tá certo? E que os nossos sonhos possam se tornar realidades. Uma coisa eu digo a vocês, vou tentar estar junto da população de Faresbrito, buscando o que é melhor para o nosso município. E que Deus nos ilumine e nos proteja. Muito bem, muito bem.